Música Na sessão ordinária desta terça-feira, 14 de setembro, o pediatra e diretor clínico do Centro Especializado em Reabilitação da APAI de Campo Grande, Paulo Silfi Neto, usou a tribuna participativa a convite do vereador doutor Sandro Benítez para falar sobre a proposta de construção do hospital da instituição. Hoje há uma demanda de represa de mais de 1.200 pessoas, crianças principalmente, que estão numa fila de espera e que não conseguem, até por conta da pandemia, dificultou muito. E lá nós iríamos desafogar essa fila atendendo as pessoas com deficiência, reanastomose, dicolostomia, correção dessas cirurgias que eu disse. Isso vai ser bom para Campo Grande, para o estado do Mato Grosso do Sul e principalmente para essas pessoas com deficiência. Segundo o médico, o hospital seria pioneiro no atendimento de pessoas com deficiência física, intelectual e mental na área hospitalar. Seria pioneiro no atendimento a pessoas com deficiência física, intelectual, mental, a nível da área hospitalar. São pessoas que se sentiriam muito mais à vontade no ambiente já próprio para elas que são atendidas lá no dia a dia através do Serapai. O pediatra ainda ressaltou a importância de buscar apoio na Câmara de Vereadores. Nós entendemos que os vereadores têm um papel primordial à frente da população de Campo Grande, porque aqui se faz representar o clamor da população. E quem mais precisa são aquelas pessoas que têm deficiência. Essas são as que mais precisam. E que bom que todos os vereadores aceitaram esse desafio e se empenharam em ajudar para que o sonho da APAI de ter um hospital não fique só num sonho, mas se torne realidade. O vereador doutor Sandro Benites destacou a necessidade de união dos poderes para a realização do hospital da APAI em Campo Grande. Para você fazer um hospital que vai atender 100% gratuito pelo SUS, quanto mais envolvimento político é uma união, uma parceria público, privada, comunitária. Se a gente não tiver a participação dos 29 vereadores é muito difícil. Então, sensibilizar o maior número possível de agentes políticos para que da necessidade de um hospital voltado para a criança com necessidade especial. Nós temos mais de mil procedimentos cirúrgicos que estão acumulados por conta da pandemia. E o local certo de fazer isso é onde você tem os profissionais certos. A APAI hoje tem o mais difícil, que são os recursos humanos. Ortopedista pediátrico, neuropediatra, cardiopediatra, só está faltando a estrutura física. Eu tenho certeza que a nossa bancada federal, estadual e municipal, juntas, nós vamos conseguir realizar esse sonho, que é um sonho de toda a comunidade.